o salve meus amigos beleza tô aqui para indicar para vocês quatro charutos off cuba que são na minha opinião os mais fortes que você vai encontrar no mercado brasileiro para comprar as tabacarias do brasil todo encontra-se charutos facilmente e não só por mim tá que é minha opinião mas dos grandes amigos aí que eu acompanho também compactou comigo com relação a essa intensidade que esse charuto que apresenta tá então eu fiz quatro seleções aqui para vocês que vocês vão curtir muito aí para que vocês possam colocar na sua possibilidade de fumar quem quer algo mais intenso forte de fato fumar um churuto com mais complexidade tanto em corpo de sabores como também em fortaleza tá bom então vamos lá número um eu começo por esse aqui ó esse aqui galera é o aj fernandes em clave maduro tá porque ele tem o que maduro porque ele é um broadleaf broadleaf galera é aquele processo do cultivo do tabaco que ele fica literalmente todo ele sobre os raios solares tá então ele pega muito raios solar e consequentemente essa folha quando é feita a maturação dela a fermentação ela fica mais mais escura tem muito sabor também por conta desse adocicado que vai criar por conta desse processo mas a nicotina é muito alta ou seja bem intenso aí de fernandes é famosa por fazer charutos fortes né com intensidade com fortaleza mesmo então aqui está um grande exemplo que é o e de fernandes broadleaf ok então esse aqui é o broadleaf especificamente aqui a bitola churchill tá mas tem dele outros formatos como robusto é enfim tá bom então aqui o número um que pra mim é o mais forte de todos tá o segundo lugar eu coloco mais um da fábrica daí de fernandes que é esse aqui o new world da linha é também pertencente aqui no brasil que é o puro especial a linha new world tem alguns aí que você conhece como o que merum o oscuro connect cut mas aqui o papo é sobre essa fortaleza aqui ó é e de fernandes a capa é bem intensa que é uma capa de tabacos da cubanos plantado a nicaragua que dá uma maior complexidade intensidade tá bom então aqui é o new world que é o segundo mais forte que você encontra no mercado brasileiro que é esse puro especial certo seguindo a linha aqui pessoal vou continuar na nicaragua bom olha só joia de nicaragua um esse aqui a própria fábrica brinca com os amigos que acompanham a que se você é iniciante nem perca tempo em degustar esse é uma brincadeira que a fábrica faz porque de fato é um charuto intenso e forte tá trato que do jovem carágua antanho da coro o coroa pessoal é a semente cubana plantada nicaragua dá muita intensidade muita fortaleza então não é brinquedo não tá joia de nicaragua da coroa é o número três aí na sequência aí tá para fechar eu vou apresentar aqui o la aurora a dn para quem fala que não tem tabaco dominicano forte com completidade de intensidade tá enganado aqui é um grande exemplo tá na aurora dn inclusive esse charuto aqui tem um tabaco tabacandulo que é composto no seu enchimento que dá uma complexidade maior esse trabalho inclusive usado para cachimbo e tal ele é bem interessante o processo de fermentação dele fazer tá eu inclusive quero convidar você acompanhar meu próximo vídeo que vai ser degustando esse charuto aqui e mostrando um pouco como é que é feito esse tabaco andu lá pelo pessoal da república dominicana como é que é feito essa esse processo o que que ele traz ao charuto mas é um tema do próximo vídeo aqui tá a dica do número quatro com mais intenso o charuto vendido no mercado brasileiro que é o aurora a dn então estamos aqui com esse charuto tá são bem lindos charuto com as capas linda uma linda que a outra e eu convido você amigo acompanhar que eu vou fazer uma sequência agora fumando cada um deles degustando uma bebida falando sobre a complexidade de cada um deles que está proporcionando na fumada com bebida eu vou acompanhar e tal então é isso que já te convido que o meu próximo vídeo vai ser degustando esse cara aqui ó laurora a dn então se você tá buscando o charuto intenso complexo quer dar um salto aí na experiência esses quatro chaves que eu presentei aqui você precisa provar tá certo beleza tamo junto e acompanha o próximo vídeo aí sobre laurora dn a minha degustação eu não escolhi a bebida ainda vou ver qual que seria mais adequada para acompanhar esse cara não pode ser uma bebida muito leve porque vai sobressair né então pensar o que eu vou vou escolher aqui vamos lá tamo junto galera valeu se inscreva no canal Há você que está indo para acompanhar esse cara não existiria Transcrição e Legendas Pedro Negri